Eu sou um cliente TA, estou descendo para o litoral e acabo de avistar uma carroceria do pessoal da TA, excelente trabalho, um trabalho muito bonito, por sinal, acredito que o pessoal está entregando um baú da Kibom, gostei mesmo, parabéns TA, parabéns a rapaziada da TA, um baú excelente, muito bonito o baú, acredito que seja um caminhão novo, uma entrega nova, um implemento zerado, parabéns ao grupo Cultilemos, conheço o pessoal todo, todo o setor de vendas, Wagner, Maurício, pessoal, Alton, grande abraço ao pessoal, já sou cliente há bastante tempo, estou admirando, estou no meu veículo particular, e por sinal, filmando aí a carroceria do pessoal da TA, está na Serra Anchieta, com destino ao litoral de São Paulo, litoral de São Paulo, vou frisando aí para vocês, uma máquina aí no sistema de sorvete, entendeu? da TA, da TA Refrigeração, gostei mesmo, pessoal, está de parabéns, uma excelente carroceria, estão de parabéns mesmo, divulguem, sou um cliente, assinem embaixo e recomendo TA e RP Truc, pessoal, pessoal, faz um trabalho de procedência aí, garantia excelente, pessoal, muito bom em trabalhar com esse pessoal, eu vou finalizando esse vídeo aí, dando mais uma frisada na carroceria do pessoal da TA, e já de grande satisfação, mandando um abraço a todos aí, esperem que divulguem o meu vídeo aí, que na realidade é uma propaganda excelente para o pessoal da TA, um abraço a todos aí, muito obrigado Wagner, Maurício, Tom, um abraço aí pessoal de vendas, valeu!